Olá pessoal, sejam bem-vindos a Tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje eu tenho uma ideia musical pra vocês. É um instrumento musical feito com coisas que você encontra em casa. Então nós vamos fazer um chocalho, que é ideal se você quiser brincar ou praticar música. Agora eu vou mostrar como fazer. Pra fazer isso, vamos usar duas tigelas descartáveis. Eu gosto dessas aqui porque elas são azuis, então elas ficam bem legais e divertidas. E você pode encontrar ela em qualquer loja de festa e você provavelmente já tem em casa. Então elas são ideais pra fazer esse chocalho. Além disso, também vamos precisar de cola e miçangas. Então a primeira coisa que vamos fazer é pegar um dos copos, tigelas. E então nós vamos colocar algumas das miçangas dentro. E é isso que vai criar o som do instrumento. Agora nós pegamos a cola e vamos passar a cola em volta da tigela. E então nós vamos pegar a outra tigela e colar assim. E tem que fechar bem fechadinho pra garantir que as miçangas não vão sair. E agora com cuidado a gente cola a outra tigela em cima. Agora é só deixar secar. Quando estiver seco, nós podemos testar e sacudir pra ver se o barulho tá legal. Prontinho! Agora só precisamos decorar. Então pra decoração, eu tenho esses adesivos de emojis. E eu vou escolher alguns pra colocar. Além disso, nós vamos precisar de uma coisa pra segurar o chocalho. E pra isso eu colei três palitinhos de churrasco e cobri eles com essa embalagem. E agora eu vou usar uma fita adesiva decorativa pra colar ele no chocalho. E agora eu vou usar o meu chocalho. E aqui está! Nosso chocalho de emojis está pronto. É bem legal pra crianças, se você quiser fazer música. E se você for criança, você pode fazer isso sozinho. É bem divertido fazer e eu tenho certeza que você vai adorar brincar com isso depois. Então isso foi muito legal de fazer. O que você achou desse chocalho? Você gostou? Vai fazer um igual? Comenta lá embaixo que eu vou adorar saber. Se você tiver sugestões de outros instrumentos que eu posso ensinar, é só escrever lá embaixo também. Obrigado por assistir Tutoriais Faço Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreve. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima! Tchau! Tchau!